Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, eu apresentarei a divisão de 64.368 por 12. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 6, que é menor que 12. Ainda não começo. Pego mais um algarismo. Formou-se agora 64. Ele é maior que 12. Eu já começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 64 sem passar? Veja só. 6 vezes 12 é 72 que passa. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 12 é apenas 60. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 12 é 60. Eu escrevo bem aqui. E realizo, então, uma subtração fácil. Porque 64 menos 60 é apenas 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. Formou-se o número 43. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 43 sem passar? Veja só. 4 vezes 12 é 48 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 12 é 36. Eu escrevo bem aqui e faço, então, uma subtração. 43 menos 36 é igual a 7. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí. Formou-se agora 76. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 76 sem passar? Vejamos. 7 vezes 12 é 84 que passa. 6 vezes 12 é 72. Então, ficamos com 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 12 é 72. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 76 menos 72 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 8 aí. Formando-se agora o número 48. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 12 dá pertinho de 48 sem passar? Veja que 4 vezes 12 é igual a 48. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 12 é 48. Eu escrevo aqui. E faço uma subtração fácil, porque 48 menos 48 é 0. Como não tem mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 5.364 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 5.364 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 64.368 livros igualmente entre 12 escolas, cada escola recebe 5.364 livros e não há sobra. De maneira geral, para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o produto e adiciona a ele o valor do resto. Fazendo isso, você encontra um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Nesse caso, como o resto foi 0, multiplicando o divisor e o quociente inteiro, você já vai encontrar um valor igual ao dividendo. Mas sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi zero. E por esse motivo, dizemos que 64.368 é divisível por 12. Ou de forma equivalente, dizemos que 64.368 é um múltiplo de 12. Ele é 5.364 vezes 12. Podemos usar a forma de fração para fazer referência ao quociente exato de uma divisão. E dividindo 64.368 por 12, o quociente exato é 5.364. Por exemplo, se você quiser dividir 64.368 reais igualmente entre 12 pessoas, cada uma recebe exatamente 5.364 reais e não a sobra. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amigos, eu tenho um canal em inglês. Nele eu converso com algumas pessoas sobre o idioma e falo um pouco sobre lugares legais que visito e sobre experiências que tenho. Nós já temos mais de 1.300 inscritos. Conheça e inscreva-se você também. Link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho